Salve galera, tamo aí né, Luanzinho, vlog por cá, tamo aí, no primeiro vídeo aí que eu tô fazendo aí, que é do meu carrinho aí galera, no primeiro vídeo é esse que eu vou fazer, aí vou estar apresentando o meu carrinho aí que nós vamos pro Serrasa todo dia, tamo em Juazeiro da Bahia, Juazeiro da Bahia aí, meu parceiro é esse daqui ó, meu parceiro ó, meu parceiro é esse daqui, a câmera é embaçada mas ó, esse daqui é do meu irmão, é do meu irmão ali, do meu irmão, o meu aqui galera ó, o meu eu vou estar fazendo o vídeo aí dele em dia a dia, é, eu vou estar arqueando, eu vou estar pôndo um lameiro, eu vou estar pintando, entendeu galera, tamo aí ó, carrinho ele tá feio mas comigo ele vai tá bonito, boné da Mercedes aí que eu ganhei né, que o carro do meu irmão tá top aí ó, lameirinho, fatiada, tamo aí galera, o carrinho tá velho ó, tá aí. A gente que tá falando, ó, tá aí, eu vou estar batindo agora, ó, tá aí, eu vou estar batando, ó, tá aí, eu vou ficar, ó, tá aí, eu vou estar batando, ó, tá aí, eu vou estar